Eu estava em casa, comecei a passar mal, passar mal, passar mal Na hora meus familiares chamaram a ambulância Me levaram lá para a roupa da 29 Então também fizeram uma série de exames E eu fiquei desacordado, acordei aqui Há dois anos a vida do Rubens mudou Depois que descobriu um problema renal crônico De lá pra cá são três sessões semanais de diálise Nesta sala com outros 25 pacientes Cada uma dura quatro horas No meio da sessão todos recebem um lanche Importante para a eficiência do tratamento Só que até a comida mudou nos últimos tempos Antes serviam aqui para você ter uma base, dois pães Agora é um só e um pacotinho de bolacha O motivo da troca é o corte de gastos A faixa colocada bem na entrada do Instituto do RIM já diz tudo O primeiro sentido é porque nós temos um teto financeiro Portanto eu não posso colocar pacientes mais do que aquele teto permite Que normalmente são 90 pacientes A gente está atendendo os 92 Dois acima do teto Esse é um aspecto Outro aspecto é que o valor da diálise em si Não cobre esses custos Nós recebemos um certo valor Para fazer diálise E o custo hoje está pelo menos 50% a mais do que o governo paga O Instituto do RIM é um braço da Santa Casa Responsável pelas diálises via SUS A verba é federal e administrada pelo município São repassados R$ 194,20 por sessão Ao todo R$ 253 mil ao mês O valor só foi corrigido uma vez nos últimos 5 anos E já não é suficiente para manter a diálise Já que o preço dos insumos aumenta sem parar A continuar desse jeito Os centros de diálise não vão conseguir sobreviver A primeira consequência disso Vai ser o sucateamento das diálises As pessoas vão ter que pegar o valor que recebem Para continuar produzindo a diálise das pessoas Mas não vão ter dinheiro para investimentos Ou seja, todas as máquinas vão ficar sucateadas Em todo o Brasil, os pacientes renais crônicos Fazem diálise em 750 clínicas Que passam por dificuldades A crise é geral E na intenção de reverter o cenário Acontece no país todo a campanha Vidas importam, a diálise não pode parar Um dos pontos pedidos pelas associações envolvidas É o aumento de R$ 70,00 no valor da sessão Que passaria a custar R$ 265,40 Valor necessário para o Instituto do RIM Que gastou R$ 5 mil a mais do que foi recebido com as sessões No mês de julho Outra reivindicação é a necessidade de aumentar o teto de pacientes atendidos Sobre essa falta de recurso mesmo, essa dificuldade de verba Você se preocupa? Muito Você já imaginou? Você recebeu? Pelo menos, vamos falar de termos de Rio Claro Se fechar aqui, o que acontece? Onde vai ser? Não sei Está acontecendo no Brasil uma, vamos chamar assim, Uma epidemia de pacientes renais crônicos Isso porque o que mais provoca a ciência renal crônica É a hipertensão e o diabetes E essas pessoas não têm tido um controle muito bom na saúde básica E muitos também nem conhecem o que fazer E aí está acontecendo que essas pessoas estão tendo seus sintomas estragados por causa dessas doenças O Instituto do RIM de Rio Claro, com a veba que recebe, consegue atender 100 pacientes ao mês Se mais gente precisar de diálise, é necessária a internação aqui na Santa Casa Estes pacientes ocupam leitos sempre tão procurados, sendo que poderiam estar em casa Por enquanto, são três pacientes internados à espera de uma vaga na diálise Seu Clemente chegou há 25 dias bem debilitado Agora já está recuperado e apto para voltar para casa Toda manhã, torce para que possa começar o tratamento e, enfim, deixar a internação A gente não vê a hora que essa vaga surge, né? Para poder, a vida da gente voltar ao normal, né? Até porque tem gente precisando aqui também do leito, né? Sim, sim, é, fica ocupando, né? O leito de alguém precisa, né? Saber que tem tanta gente que está chegando Você fica aqui o dia a dia, você vê como que é a correria da Santa Casa, né? O seu Clemente e a filha, o Rubens, o Dr. Sidney Personagens que sabem, na pele, a importância do tratamento No Brasil, são mais de 120 mil pessoas que dependem da diálise para sobreviver E temem a previsão do futuro se nada mudar por aqui A Sociedade Brasileira de Nefologia e a Associação Brasileira do Centro de Dieta e Transplantes Já tem conversado com o governo há mais de 10 anos E, na verdade, não teve nenhuma solução, só promessas Prevendo essa situação mesmo? Prevendo essa situação, é o que vai acontecer? É um colapso Prevendo essa situação, é o que vai acontecer com o governo? Trevendo essa situação Prevendo essa situação